No país que tem o melhor vôlei do mundo, até peneira tem público. E se é peneirada do TC, então, é fora e dentro da quadra. Só no primeiro dia, 120 meninos, do pré-mirim ao juvenil, passaram pela avaliação dos técnicos David e Manuel Honorato. Meninos de 11 a 17 anos que sonham com uma carreira de sucesso no esporte. De Uberlândia, de cidades da região e de outros estados, como o paranaense Jaderson Henrique, 15 anos, 1 metro e 94, veio sozinho e com uma determinação, ser jogador de vôlei. A aprovação no primeiro dia da peneira foi o primeiro passo. Desde quando eu nasci, todo mundo ficou falando que eu tinha potencial, que eu era alto. Aí minha família me incentivou a jogar vôlei e estou aqui onde eu estou agora. Se você não passou hoje... É, uma conversa franca também faz parte da seletiva, afinal, poucos vão ficar. Ainda que o número de candidatos aumente a cada ano. Em 2010, mais de 500 candidatos vieram para a peneira do TC. Prova da escola de base e da competitividade que o clube de Uberlândia assumiu no vôleibol nacional. Já está com mais de 20 competições nacionais, a equipe adulta, já disputou um sul-americano, universitário. Esse ano tem competições internacionais, tem muita coisa. Então virou uma equipe já de nome a nível de Brasil. E um trabalho sério, com apoio de prefeitura, com apoio de algumas empresas e com os resultados que vêm aparecendo também. Tudo isso engloba e mostra que realmente é uma casa séria. Música 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 Música